Música Foi a primeira partida de basquetebol no amplo e moderno ginásio do Sesc que será inaugurado nesta terça-feira à noite. A estrutura recebeu o que há de melhor dentro da modernidade esportiva, a começar pelas tabelas que são automatizadas. E para estrear, a seleção brasileira máster de basquete fez um jogo amistoso com a equipe máster de Pato Branco. Nas arquibancadas lotadas, admiradores do basquete e de quem já brilhou e defendeu o Brasil em competições marcantes. Aqui nós temos um bando de malupes, que nós gostamos de fazer esporte, gostamos de fazer basquetebol, gostamos de estar juntos. Então ficou uma coisa muito mais fácil e prazerosa para nós. Depois de lances marcantes, veio o resultado no moderno placar eletrônico do ginásio do Sesc de Pato Branco. Brasil 92, Pato Branco 65. Mas o que importou foi o momento marcante de inaugurar o local com grandes nomes que fizeram história no basquete brasileiro. O Sesc está de parabéns pela iniciativa e pra nós, que na verdade quem pratica esporte nunca termina, nunca encerra. E ter essa oportunidade, pra mim, é um momento de muita emoção. Praticamente esses meninos que estiveram brincando com a gente, o Marquinhos, o Carioquinha, o Gerson, o Nilo, nós vimos eles muitas madrugadas, a gente ficava torcendo por eles, pela seleção brasileira. E hoje você ter um momento de você compartilhar dentro de uma quadra com pessoas tão maravilhosas como eles são, realmente é um privilégio. Eu tenho que ser realmente, só agradecer a Deus e as pessoas que me convocaram, que me convidaram, para esse momento tão maravilhoso. Todos nós aqui somos campeões, graças a Deus, campeões de vida principalmente. E os títulos vieram naturalmente, todas as equipes que eu joguei foram equipes fortíssimas. Então, quando você ganha o título, a equipe que ganha. Então, isso aqui é a demonstração que até no Mastro, que nós temos uma federação maravilhosa, com 25 associações, nós temos no final do mês agora o Encontro Nacional de Mastro, que deve mais ou menos 1.200 pessoas. Nós tivemos o Campeonato Mundial esse ano em Praga, temos no ano que vem o Pan-Americano em Oregon. Então, é uma viagem constante que nós fazemos e é uma preocupação nossa, sempre estar em forma para chegar dentro de uma quadra e não fazer bexame perante aquelas pessoas que estão nos recepcionando. E aí E aí Tchau.